Salve todos os espíritos que habitam da terra, aqueles que são enviados em nome de Lúcifer. Salve Deus Demótipo, salve Flerus, salve Gulenze, salve puto satanáquia, Paz, salve Sagatana, salve todos os Exus, os demônios do inferno que estão aqui para curar e para matar. Um dia nós estaremos no trono com Lúcifer, no trono com Lúcifer. Lúcifer ou Lúcifer könntém turn our song, to your skin, to your skin мы пр празд abbiamo мы праздновали Mistуб ли Type Codeta� scovida не import, we can't fight too But you will never win you Yes, oh God, I'm blinded So now, that they killed his wife We made sure our man's not here Obrigado. E aí, é o destino... protesto meus filhos e as meiasis, brincai seu swir. E aí, e aí, E aí, E aí, For he waits to live in hell This time, don't mind the lucifer He's 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o que é o que é o que é? O que você quer dizer, O que é isso?